Se você ainda está sem programação para o feriado 7 de setembro, fique ligadinho na nossa Dica LFTV para você. Neste sábado o Boteco Cultural recebe o Projeto Carioca Vem que o Samba é Nosso, com apresentações de Júnior no Balanço, Os Negões, Fuscão e Samba, Claudinho Oliveira e Leandro de Menor. A gente conseguiu reunir a musicalidade de São Paulo, do Rio e os artistas daqui da Bahia. Então, quer dizer, são vários gêneros musicais, várias formas de falar do samba, de levar alegria, é realmente ver que o Samba é Nosso está fazendo um trabalho muito bacana com alguns artistas do samba renomados aí, da década de 90, da década de 80, que já tem um preceito no samba e ajudou com toda essa história, dessa nova gestão que está vindo aí do samba. Deu o privilégio de ter encontrado esse camarada aqui, o de Menor, Rio de Janeiro, que tal do Zeca lá, sucesso aí. Além de muito samba, o evento contará também com o inédito Festival de Feijoada. Bom, esse evento será realizado a partir das 13 horas, com a participação de atrações locais, a atração principal é o Nosso Leandro de Menor, o Boteco Cultural sempre com as portas abertas para todo o evento artístico do município, e teremos, vamos oferecer aqui o Festival de Feijoada. O primeiro do município é a feijoada de feijão verde, feijão carioquinha, feijão preto, feijão fradinho, feijão de corda e o grão de bico. Não perca, venham participar, venham conhecer o ponte da cidade de Lauro de Freitas, o Boteco Cultural. O Boteco Cultural fica na Estrada do Coco, quilômetro 2, Galpão 4, no estacionamento do Shopping Litoral Norte. Não perca. Então, convido a todos vocês para estar aqui no sábado com a gente, uma deliciosa feijoada, cerveja gelada, gente bonita e muito samba. Música Música